Um show de criatividade e diversidade. A primeira edição do Talentos FENAI teve quase 3 mil trabalhos inscritos. Uma produção que vai dos contos e crônicas até a poesia, passando pela música. De trabalhos de grande sucesso a composições inéditas. E tem também desenhos e pinturas, desenhos infantis, filmes e fotos. Tudo isso passado por um júri técnico. Um júri popular! Parefa difícil, hein Anderson? Pois o resultado desse grande desafio vai ser mostrado num grande show. Luiz, Luiz, o show é hoje, o show é agora, cara. Não, então eu vou pra lá que eu tenho que ficar juntinho do pessoal ganhador. Tamo atrasado, eu vou pra celebridades. Eu, Anderson Mendes. Eu, Luiz Salviati. Vamos estar juntinhos com a gente que você não vai perder um detalhe. Primeiro Talentos FENAI. E tudo começa com o samba. O ritmo mais brasileiro de todos, que completou 100 anos em 2016, foi o que abriu a festa. Por falar em música, olha, pra decidir a melhor composição e o melhor intérprete do ano, foi escolhido um corpo de jurados de ponta. O Anderson conversou com algum deles. Vamos ver? Premiação FENAI APCF Humanos e Humanas. É isso aí. E, feríssima Dani, Mariana, a voz que canta, encanta o nosso Brasil. E Diego Aço, arrepiando o evento aqui. E aí, Dani, qual a expectativa de hoje? Pois é, vamos agora entender como é estar do outro lado, né? Olha, eu acho que, como o Dani falou, é muito difícil isso, porque é um julgamento, com certeza, muito pessoal, né? Então, assim, eu espero ficar tranquila pra julgar a coisa certa, né? O que for pra ser, será. A gente tá aqui como um veículo de canalização do que já vai acontecer. Humanos e Humanos, premiação top, com jurados top. Qual vai ser o resultado? Quem vai levar o caneco e mais 300 mil pontos? Hã? Você sabe? Luiz, tá contigo, hein, Luiz? Ô, Anderson, eu tô aqui com os primeiros, premiados da noite, né? Queria que vocês falassem, resumissem rapidinho, em pouquíssimas palavras, o que significa esse momento, Alfredo. Ah, é muito importante. É a primeira vez que eu participo de um concurso de poesia. E já fico feliz porque consegui o terceiro lugar, né? Joana, esse troféuzão aí, primeiro lugar, como é que se sente ao subir naquele palco, hein? Nossa, foi uma caminhada longa, bem difícil. Muitas obras maravilhosas. É muito emocionante pra mim porque foi uma obra que eu criei de um momento difícil, que trouxe de volta pra mim a serenidade pra seguir a vida, assim. Então, é muito importante mesmo. Maravilha o papel da arte, né, e da poesia. Você deve estar se perguntando onde é que tá o segundo lugar, né? Eu deixei por último, porque deixa eu chamar a Andressa aqui. A Andressa merece parabéns três vezes, né? Porque ela ganhou, ela ficou em segundo lugar na poesia, mas ganhou o troféu principal na categoria contos e crônicas e também fotografia. Foi muito curtido, uma categoria super difícil. Sim, com certeza. Eu vi uma mobilização do Nordeste, né? Eu pedi um incentivo do pessoal, assim, eu tive muito apoio nesse momento. Foi muito importante essa união do Nordeste. E eu queria agradecer todo mundo que me apoiou, todo mundo que ajudou, que foi lá, que votou, todo o calor humano. E também parabenizar todos os candidatos que participaram com obras belíssimas. E também parabenizar toda a organização da PCF, da FNAIC, promoveram esse evento lindo pra gente. Olha, parabéns a você, Andressa, a todos vocês, vencedores e aos participantes. Lembrando que a categoria fotografia foi a que teve mais inscritos. Foram mais de 1.400 fotografias inscritas. Agora, eu quero saber onde é que tá o meu amigo Anderson. Onde será que ele tá, hein? Muito bem, essa premiação incrível, senhor Moacir, diretor cultural. Que grande evento que vocês estão promovendo. É, mais um grande evento que a gente tá fazendo. A gente já faz os Jogos Nacionais, que participam 2.300 empregados da Caixa. E hoje estamos fazendo aqui o concurso Talentos FENAI, que mobilizou mais de 2.500 pessoas no Brasil. E hoje estamos aqui com os finalistas, depois das etapas estaduais e regionais. Estamos aqui com os finalistas nacionais. E a gente espera ser uma festa bem bonita, que agrade a todos. E a gente queria convidar todos os empregados da Caixa a procurarem suas upcefs, se filiarem e participarem no ano que vem. Porque no ano que vem tem mais. A gente espera fazer uma festa ainda mais bonita do que essa. Moacir, vai cair no samba hoje? No samba e no rock. Garoto, parabéns pelo trabalho. Maravilhoso a estrutura e o projeto. Agora uma dúvida. Luiz, com quem você tá que foi o vencedor? Olha, se tem uma premiação que todo mundo gosta de acompanhar, é o Oscar. E se tem algo que se parece com o Oscar aqui no Talentos FENAI, é o prêmio de melhor filme, né? E aí, do Oscar, goes to... Pernambuco! Isso, Pernambuco. Meu nome é Gil Cabral. Tô muito feliz, quero parabenizar a PCF, a FENAI, por esse evento. Que é um momento em que temos a oportunidade de mostrar o que gostamos de fazer. Nós trabalhamos, mas também gostamos de arte. E parabéns. E eu fico muito feliz por ter ganho o primeiro lugar. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Anderson Jackson, hein? Estamos agora com o Jair, presidente da FENAI. Grande apoio à cultura brasileira, Jair. Parabéns pelo projeto. Como é que nasceu? Como é que surgiu toda essa história, Jair? É um projeto importante pra gente. Nasceu, assim, era uma forma que a gente encontrou de levar a cultura, usar o talento, assim, estimular que os empregados da caixa, os aposentados, pudessem manifestar suas habilidades culturais, né? Escritor, pintor, quem faz poesia, né? Juntar nesse grande projeto que a gente chamou de Talentos FENAI. E hoje aqui a gente celebra a grande final, né? Gente do país todo aqui, com todos os presidentes da PCF, diretores de cultura. Enfim, é um passo importante, né? De levar a cultura, através dos empregados da caixa, para a sociedade brasileira. Jair, parabéns. É o presida da FENAI. E aí, Luiz? Por onde andas? Bom, vocês devem estar se perguntando onde é que estão meus entrevistados, né? Aqui estão eles, que são os pequeninos, na categoria mais fofa do Talentos FENAI 2016. Vamos perguntar rapidinho o seu nome e sua idade. Eu sou a Tatiana e tenho nove anos. Você? Arthur. Quantos aninhos? Cinco. Cinco aninhos. E a? Letícia, tenho seis anos. Seis anos, a Letícia. E aqui, respectivamente, prêmio de terceiro, segundo e primeiro lugar. Falar com os papais, dá certo? Gente, vocês devem estar exaustos, né? Não, mais emocionados do que exaustos, viu? Felicidade muito grande. Como é que foi a emoção de subir ao palco, receber um prêmio pela filhotinha, pelo filhotinho? Vale a pena, eu acho que é um evento que tem um incentivo maravilhoso para a cultura, para a arte deles. Eu acho que daqui, vamos deslajar. E essa emoção segue para sempre, né? Isso, é um orgulho grande, né? E nós, como empregados da Caixa, né? Ter esse orgulho de apresentar nossos filhos e os talentos deles, né? Com essa empresa tão grande, né? Rapidinho para terminar, PCF. Mato Grosso do Sul. PCF e Minas Gerais. Recife. Ó, estão todos de parabéns, tá bom? E grande futuro para vocês. A gente fala agora de uma das categorias mais disputadas dessa noite de grande festa, né? O prêmio de melhor desenho foi lá para a PCF do Paraná, de night. Como é que foi? Me fala um pouquinho da emoção de subir naquele palco. Você estava nervoso, que eu sei, hein? Sim. Na verdade, foi uma felicitação inenarrável. Um prazer hemorrágico. Para quem é que vai esse prêmio? Cara, vai para todo mundo do Paraná lá. Minha mãe, minha filha, sabe? Tipo, eu desenho desde que eu nasci. Eu nasci desenhando. Eu sou bancário por acidente. Foi o que tive que fazer, sabe? Já vai começar a pensar no desenho do ano que vem? Vou desenhar o presidente da Caixa, né? Quero ver quem vai votar contra. Muito obrigado, hein? E a festa continua. E, finalmente, chegou um dos momentos mais esperados da noite, que é o prêmio de melhor composição que foi para a PCF do Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão aqui. O Hilberto segurando o prêmio. O que é que representa isso para ti, Hilberto? Olha, representa um agradecimento do apoio que todo o pessoal me deu. Na verdade, isso aqui não é mérito meu. Tem todos os meus colegas, todos, todos envolvidos. A votação, inclusive, cada colega que me apoiou. E a banda, os músicos também. É o coletivo mesmo. Sinceramente, se pudesse, repartilha em pedacinhos. Dava um pedacinho para cada um aí. Mas é melhor cuidar bem, tá? Cuidar bem, pode deixar. Ó, parabéns para todos vocês. O prêmio vai para o Rio Grande do Sul, portanto. Mas, ó, não acabou ainda não. Falta um prêmio. O de melhor intérprete. Dá uma olhadinha em quem venceu. Olha ela aqui, interpretando a canção Olha, do Rei Roberto e do Erasmo. Oi! O primeiro lugar vai para a PCF do Rio Grande do Norte. Parabéns. Muito obrigada. Estou muito feliz. Foi uma trajetória bem difícil, né? Muitos competidores muito talentosos. Mas eu estou, assim, feliz demais. Obrigada a todos vocês que torceram, todos que votaram. A essa equipe maravilhosa, essa produção incrível. Aos músicos. Parabéns para todo mundo. Obrigada. Já vai aquecendo agora para 2017, Juliana? Com certeza. Já vai aquecendo a voz, porque a gente vai estar junto para mostrar de novo essa festa maravilhosa. Parabéns, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Valeu, gente. É isso, pessoal. Acha que a festa terminou aqui? Não. Ela está só começando, porque sabe quem é que vai tocar agora? Jota Quest! Muito bem, esse grande evento revelando talentos do Brasil inteiro. Por falar em talentos, o senhor Flauzino está conosco. A cereja do bolo do evento, Rogério. O talento é o senhor, né? Com essa desenvolvedora, essa disposição, essa alegria. Cara, o fã com o ídolo, brother. É outra história, é muito bom. É bom. Cara, parabéns pela carreira estupenda que vocês construíram. Muito obrigado. E celebrando num evento cultural. Extremamente cultural, né? Multicultural, misturando todas as artes. Você vê cantores, compositores, desenhistas, né? Rapaziada de vídeo, muita coisa legal. Prazer por Jota estar aqui hoje, encerrando aqui na Audi, que é uma casa que a gente tem tocado muito. É um palco muito maneiro, sonorização linda. Prazer mesmo para a gente poder encerrar essa festa aí da galera, para tornar tudo ainda mais especial, assim. Acho muito maneiro. Rogério, é o seguinte, o Brasil precisa de mais, mais. Precisamos de mais cultura no Brasil, senhor Flauzinho. Claro, cara. Eu acho que você sabe que essa coisa do festival é uma coisa que funcionou durante muitos anos no Brasil como um apontamento mesmo, né? Desde o final dos anos 60, começo de 70, isso definiu muito, assim, eram os festivais da canção, né? Revelou gente do mais alto gabarito. Eu acho que as grandes empresas podiam usar, como a Caixa está fazendo dessa vez, usar esse case de sucesso, afinal, e retomar essa parada. Movimenta culturalmente, reúne as pessoas, integra, rapaziada, em torno de arte, de cultura. Esse é fantástico, muito bacana mesmo. E é ótimo estar aqui hoje, cara. Vamos fazer um grande show, o pessoal está esperando, uma expectativa massa. Nos corredores só se ouve Jota Quest. Eu quero Jota Quest. Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo. A mulher que sabe nada. Valeu, Rogério. Sucesso, muita luz e valeu, cara. Pra você também. Tudo de bom. Boa sorte. Rompendo a madrugada, virados de mãos dadas. Rompendo a madrugada, virados de mãos dadas. E caminhando junto. Muito boa noite, São Paulo. Pode fazer bagulho que eu vou. A gente no futuro. A gente no futuro. O futuro chegou, Jota Quest na área. O futuro chegou, Jota Quest na área. O futuro chegou, Jota Quest na área.